A gente vai te explicar um pouco o que que é o Node. Cara, o Node nada mais é do que o ambiente pra você trabalhar com o JavaScript no lado do servidor, ou seja, no back-end. Você consegue executar código JavaScript utilizando o Node. O Node vai ser o ambiente que você vai rodar teu código JavaScript. O JavaScript sem o auxílio do Node, ele não é possível rodar no back-end. Só no client-side, ou seja, no navegador, no ambiente do usuário. Então, pra gente trabalhar com o JavaScript, a gente precisa do auxílio do Node. A gente precisa se configurar e instalar o Node no nosso ambiente, né, pra poder executar o JavaScript no lado do servidor. Beleza? Cara, outra coisa que a gente tem que deixar claro é que o Node sozinho, ele não tem uma utilidade. O Node não chega a ser uma linguagem. Você não codifica em Node. Ele é apenas um ambiente que você executa o JavaScript. É o cara que tá começando a ficar nessa neura, né? Pô, programa em Node. Porra, o Node é uma linguagem, não. O Node é um framework. Não tem que confundir com o framework. É, e não é. A realidade é que o Node é só um ambiente pra você codificar em JavaScript. Então, isso aí já é uma quebra de paradigma gigante, que a galera, ah, sou programador Node. Não, você não é programador Node. Você é programador back-end, programa em JavaScript utilizando o ambiente do Node, sacou? Aí você começa a ter mais clareza do assunto. Não, não.